Boa pessoal, daqui quer falar com o Salgamer, mais um vídeo com anúncios e hoje vamos gabralstar-se com o nosso convidado. Meu Deus, anúncios. Olá Luís, toma, toma. Eu sou, enquanto isso vamos parar aqui com o Luís, fala que ele está ali escrevendo alguma coisa. E vocês estão a pensar, olha, o que é aquilo? É um 1? Sim. Ah, e malta, se inscreva aqui no canal Luís Gamer, Luís Gamer 22, vamos pesquisar que depois vamos ver alguns vídeos. Por isso, vamos lá. Hora de mostrar, malta. Malta, o que é o Spike? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Luís. Vamos lá, Luís. O que é que sabe que ele está a escrever? Vamos. Primeira vez de Spike. É a minha primeira vez. O que é que sabe que ele está a escrever? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a vista, Luís. Apanha! Run, Luís, run. Luís, run. Eu te encontro um. Luís? 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 Vou botar 다음에. Às CORötacağım. Tchau Luís, agora a Gameplay já pode ajudar, vamos lá malta, vamos cá aqui o Spike Seira da zoeira Eu adoro já está aqui uma roda, porque esse é meu amigo On to a long thing for everyone my friend Temos ali um Spike, um Dina Toma O que é que ele faz assim? Parece que está assim, só o meu Mas mais uma partida meu, é só andar a ficar muito mal, não jogar muito tempo E malta acho que vou tentar fazer um vídeo hoje de Clash Royale Eu vou-vos mostrar a nova atualização, quem não sabe Eu gostei muito da atualização, gostei muito dos emotes que também saíram, estão muito felizes Não, sou pouco, tenho pouca, é por isso que não confio em poucos Nenhum da Rilas vai lá ver a tua vila O Eugénio, toma Meu nome é Spike Supremo Toma 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 Muito bom Toma Toma Tem uma uh O suquinho. Hora do suquinho matinal de todas as minhas manhãs. Mas vamos ver o Spike. Desculpa por estas mensagens todas que o WhatsApp hoje está furioso. Mais uma caixa. Malta, conseguiu-se. Vai, coxa. Oxi. Já tenho... faltam um pouco de personagens para acabar. Vamos lá. Só mais uma partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dinamite. Um dinamite. Não, o dinamite está a mudar por dinas. Um terrorista no Brasil. Hoje em dia temos um terrorista. do seu terrorista no Brasil. Um dinamite. Um dinamite. Um minuto. Toma, tu não gostas, seu Dina dos Infernos. Oh my wah, muito xin da niu. Cadê o crime? Hoje é crime, não é? Cadê? Oi, Bibi, da zoeira. Tu não queres também ser zoada? Toma. Gostas de zoeira? Ela só deu-me um bastão na cara. Classe 2, boa. É melhor do que nada. Já 76 fichinhas. Para onde é que eu vou gastar estas fichas? Não sei, mas espero que tenham gostado. E até à próxima. Fui.